As minhas meninas, ver-vos assim, faz-me acreditar que uma de vocês conquistará o príncipe. Só de pensar que tenho dois cavalos na corrida, atrevo-me a dizer que ninguém deste reino vai ofuscar as minhas filhas. Cinderella? Não pagou nada. Era o vestido antigo da minha mãe. Fiz-lhe umas alterações. Olá! A Cinderela vai ao baile? Ninguém quer uma criada como noiva. Depois de tudo o que eu fiz... Eu prometo não estragar nada. Nem conhecer o príncipe. Não preciso. E não vais? Essa questão nem sequer se põe. Mas todas as meninas do reino foram convidadas. Por ordem real. Mas é num rei que eu estou a pensar. Seria um insulto para a família real levar-te ao palácio vestida com esses trapos. O quê? Era da minha mãe? Oh! Eu lamento dizer isto. Mas o gosto da tua mãe era questionável. Essa coisa está tão fora de moda. Percebes? Está a desfazer-se aos pecadinhos. Oh! Vê-se o ombro? Oh! Está a desfazer-se... Isso! Isso é ridículo e muito antiquado! O que é que fizeram? De que é que estavas à espera? Eu não quero que as minhas filhas sejam misturadas contigo. E a dar-lhes cabo das perspectivas serem vistas como a criada mal vestida. Porque é isso que tu és. E é isso que tu vais ser sempre. Agora ouve-me bem. Eu não deixo que vás ao baile. 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 Desculpa, mãe. Desculpa. Eu disse que ia ter coragem, mas não tenho Eu já não posso mais